E agora sim, matéria pronta. Silvio Mendes do União Brasil foi eleito no primeiro turno com 52,30% dos votos e deve agora comandar a Prefeitura de Terezina pelos próximos quatro anos. A vitória vai na contramão do que previam as pesquisas e levantamentos indicavam a possibilidade de um segundo turno ou até mesmo de favoritismo de Fábio Novo do Partido dos Trabalhadores. Diante desse cenário, fomos até as ruas saber da população. Você confia na credibilidade das pesquisas? Vamos conferir. Silvio Mendes do União Brasil eleita o prefeito de Terezina no primeiro turno com 52,3% dos votos válidos. A vitória vai na contramão do que previam as pesquisas. Todas indicavam favoritismo ao candidato Fábio Novo do PT, o que causou dúvida e estranheza no eleitorado. Eu não confiei muito não porque deu errado, não foi? Eu acho que é um pouco incerta, porque pode ser manipulado de acordo com o bairro ou localidade que o candidato tem mais votos. Não é 100% confiável, porque tem a questão da apuração, tudo, e isso demanda um pouco de tempo. É uma coisa incerta, não tem como dizer. E eles erraram muito, foi muito errônico, achando que ia ser assim e não foi do jeito que eles pretendiam. Para ser bem sincera, acredito que não, né? Mas a gente só sabe realmente no dia, né? O voto em si. Eu confio, mas depende muito do espaço amostral, né? Então, é porque não foi confiável, foi só um trecho específico da população, não representou todo mundo. Às vezes pega um local onde tem um eleitorado maior para um certo candidato, então depende muito disso. Tem que ser mais amplo para realmente ter o contexto da população como um todo da cidade. Para entender como funcionam as pesquisas eleitorais, conversamos com este cientista político. O tipo de amostra, modo de coleta e interpretação são pontos-chave para entender o perfil do eleitorado. Apesar das pesquisas eleitorais serem baseadas em uma ciência exata, que é a estatística, elas apenas demonstram um retrato de uma dada realidade. E se você observar bem pelos dados que eu andei levantando aqui, os números geralmente divulgados são os números das pesquisas com as perguntas estimuladas. Enquanto que se você pegar os dados de algumas pesquisas da pergunta espontânea, você vai ver que um número de não sabe, não opina é muito elevado. A base para realizar uma pesquisa são os dados demográficos para alguns institutos. O padrão é isso, retirado do censo do IBGE. Então a amostra é feita com base nisso. E isso tem que fazer parte da minha grade amostral, do meu plano amostral. Não existe amostra perfeita, mas é uma amostra aproximada e quem dá isso é o censo. Existem dois tipos de pesquisas. A estimulada, em que se apresentam os nomes dos candidatos, e a espontânea, em que o próprio eleitor diz em quem vai votar. Para o cientista político, um dado interessante nas pesquisas espontâneas pode explicar o resultado nas urnas, o percentual de pessoas que disseram estar indecisas quanto ao voto. O outro ponto é que realmente algumas coisas podem acontecer na reta final que podem afetar e alterar o resultado. Não significa dizer que as pesquisas estão erradas, que eu acabei de apresentar. Todo mundo que acha que a pesquisa errou, dê uma conferida nos principais institutos de Teresina, os números dos dados de perguntas espontâneas. Na reta final, um dado de levantamento espontâneo muito alto significa dizer que essa certeza de voto ainda não estava garantida. Então, o resultado pode ser diferente. Obrigado, gente.